Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Saiu uma nova animação do universo do League of Legends. E a gente vai assistir essa animação juntos agora. Essa animação vem comemorando a nova expansão do Legends of Runeterra, que no caso é a expansão de Targon, que está disponível exatamente agora, como vocês podem ver, já está aqui de fundo. Estava até vendo as cartas aqui que eu vou craftar. E, bom, vamos dar uma assistida nela? Se eu gostei, é muito importante. Então já deixa ele no começo do vídeo. Não esquece de se inscrever e eu vou dar aquele play maroto. Olha, um Soraco, mano. Será que tem uma raça, Soraca? Ah, olha, Estrela Córnio. Cara, mano, é muito legal isso, cara. Essas são as criaturas celestiais do League of Legends. Tanto esse garoto faz parte de uma raça celestial. Eu não sei nada sobre essa raça ainda, eu tenho que dar uma estudada. Eu vou dar uma lida depois. Mas, aparentemente, é a raça da Soraca, né? Se é que a Soraca tem alguma raça celestial. Olha a Leona, meu amigo! Caraca, mano, ela vai estar lutando com a Diana. Caraca, mano! As duas vão ficar brigando. As duas são irmãs, sabia? Ah, são irmãs. Ah, o Tarek. Ele tá subindo, né? Caraca, mano, que foda. Poxa, mano! Poxa, mano, que foda, mano, que foda, mano. Olha, tem um monte de estrelacórnio. Caraca, mano. Que coisa incrível que eu acabei de assistir, sem brincadeira. Essa foi a melhor animação que eu acho que a Red já fez, sem brincadeira. Tipo, eu sei que as galera ficam zoando falando que eu falo assim de todas as animações. Mas essa foi realmente muito legal, cara. Muito legal mesmo. E pra vocês verem, né, como tem coisa em Targon que a gente não sabe. Coisas que podem ser exploradas, né? E isso aqui, essa expansão, é justamente isso. É pra contar essas histórias, pra explicar esses lugares de Targon. Pra explicar essas criaturas celestiais e coisas do tipo. Então tem muita coisa que vai ser trabalhada agora. Tem muita coisa que vai ser analisada agora. Esse garoto de chifres, ou garota. Eu acho que é um garoto isso aqui. Ó, tem até um negócio da Soroka aqui, sei. Eu acho interessante, né, que tem uma história antiga pra caramba. Que já era mencionada esse tipo de personagem, saca? E agora a gente tá vendo a representação visual deles, sabe? Tem os seres celestiais, né? Que nem, por exemplo, esse dragão Mind Splitter. Que no caso, é um dragão celestial que nem o Aurelion Sol. É muito legal, cara. No topo do monte, né, tem esse árbitro. Que é o guardião, né? Que faz a ponte entre o mundo de Runeterra e o mundo celestial do... Nossa, o Aurelion Sol nas estrelas. Meu amigo, isso aqui tudo é incrível demais. Sério, pelo amor de Deus. Que bagulho incrível. Sério, meu Deus do céu. Nunca... Nossa, sei lá, mano. Meu Deus do céu. Agora tô no hype aqui, hein? Tô hypadíssimo. Muito bom mesmo. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram também? Acharam interessantes? Eles focaram mais em Targon, né? Porque Targon é a nova expansão. E, como eu disse pra vocês, agora é a hora que a gente vai ter várias coisas novas aqui, né? Sendo debatidas em relação a lore. Inclusive, né, possíveis próximos campeões. Visto que alguns dos últimos campeões do LoL, eles estavam no Legends of Runeterra, né? Mas, cara, tipo, eu tô mais animado pra ver as lores do que pra ver novo campeão, pra falar a verdade, viu? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu, particularmente, achei incrível. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.